RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos introduzir alguns conceitos que vão nos ajudar a entender o teste da segunda derivada parcial. E, para isso, vamos relembrar algumas coisas. No cálculo de uma variável, se você tem uma função f , para encontrar o máximo ou o mínimo dela, você deve pegar a derivada de primeira ordem e igualar a zero. E como podemos interpretar isso graficamente? Bem, se eu tenho um plano cartesiano aqui e tenho uma função desse tipo, se a derivada dessa função é igual a zero, significa que nós vamos procurar pontos nessa função onde a reta tangente não tem inclinação, ou seja, a inclinação é zero. E, neste gráfico, você pode ver que encontramos dois. Ou seja, aqui eu tenho um x₁, que é a solução dessa derivada igual a zero, e aqui um x₂. E aí, eu te pergunto, será que um desses pontos é máximo ou mínimo? Sim, para isso, basta você olhar para o gráfico. Este aqui é o máximo local, enquanto este aqui é o mínimo local. Mas e se você não tivesse o gráfico? Como você responderia a minha pergunta? Você deveria pegar a derivada de segunda ordem, e, neste caso, como a concavidade está voltada para baixo, essa derivada de segunda ordem deve ser menor do que zero. E, neste caso, como a concavidade está voltada para cima, a derivada de segunda ordem tem que ser maior do que zero. Portanto, obtendo a informação da concavidade da parábola, você sabe dizer se está em um máximo local ou em um mínimo local. E o que acontece quando a derivada de segunda ordem é igual a zero? Nós não sabemos, por isso dizemos que é indeterminada. E, com as funções multivariáveis, a situação é muito semelhante. E eu já até falei disso em aulas passadas. Se você tem uma função f , por exemplo, ao invés de procurar a derivada de segunda ordem igual a zero, você deve dizer que o seu vetor gradiente é igual ao vetor zero. E isso é a mesma coisa que encontrar planos tangentes com a inclinação igual a zero. E, claro, se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma relembrada nas aulas passadas. E, nesta aula, nós vamos tentar encontrar algo análogo a essas derivadas de segunda ordem, só que para funções multivariáveis. E isso vai te ajudar a ver quando você tem um mínimo local, um máximo local ou um ponto de sela, que vimos na aula anterior. E o teste que vamos fazer é chamado de segundo teste de derivada parcial. Mas eu vou falar a respeito disso bem para o final do vídeo. Ok, por ora eu vou focar em encontrar o gradiente de uma função igual a zero. E, neste caso, vai ser a função do gráfico que temos à esquerda, que tem lei de definição igual a x⁴ menos 4x² mais y². Então, para encontrar o plano tangente a essa função, o que temos que determinar é esse vetor gradiente igual a zero. Então, o que queremos é que a derivada parcial de f em relação a x em um ponto xy seja igual a zero e que a derivada parcial de f em relação a y nesse mesmo ponto xy seja igual a zero. Quando resolvermos isso, vamos encontrar um sistema de equações e, a partir dele, encontramos x e y. Então, deixa eu apagar esse zero e vamos resolver a derivada da função em relação a x. E, derivando em relação a x, nós temos que derivar essa parte aqui. E aí, a derivada de x⁴ vai ser 4x³, enquanto que a derivada de menos 4x² vai ser menos 8x. E, como estamos derivando em relação a x, esse y² funciona como uma constante e a derivada de toda a constante é igual a zero. Portanto, ficamos só com isso aqui. E, portanto, 4x³ menos 8x tem que ser igual a zero. Agora, deixa eu apagar aqui e vamos derivar a função em relação a y. E, portanto, toda essa parte é tida como uma constante. E devemos derivar somente y², que é 2y, e igualamos isso a zero. E, claro, essa função que eu escolhi foi fácil, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, tem funções bastante complicadas que você tem que resolver com muita calma. Mas esse não é o caso, não é? De cara, você sabe que, para 2y ser igual a zero, o y tem que ser igual a zero. Agora, essa equação aqui, nós podemos resolver fatorando ela, colocando o 4x em evidência, e ele vai multiplicar x² menos 2, e isso tem que ser igual a zero. E se duas coisas estão se multiplicando e o resultado dá zero, uma delas tem que ser zero. Para 4x ser igual a zero, o x tem que ser igual a zero. E, se eu resolver x² menos 2 igual a zero, nós vamos encontrar um x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Essa aqui é a solução para o sistema de equações. Ou seja, para que y seja igual a zero, o x tem que ser igual a zero ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, as minhas soluções são zero, zero. Isso porque quando x vale zero, y vai valer zero. Também temos raiz de 2 e zero. E, por fim, menos raiz de 2 e zero. Ou seja, esses são os pontos que satisfazem essas duas igualdades. E o que isso significa graficamente? Bem, se olharmos para o nosso gráfico aqui, nós podemos ver três entradas diferentes, e todas elas têm planos tangentes planos, se assim eu posso dizer. ou seja, a inclinação desse plano tangente a esses três pontos é zero. Só você olhar aqui, o primeiro ponto, zero, zero. Se olharmos por cima, parece até que estamos dentro do gráfico. O zero, zero está aqui na origem. E olhando para o gráfico, nós podemos ver que esse é o ponto de sela. Lembra, ele não é nem o máximo, nem o mínimo local. Ele só é um ponto onde o plano tangente que passa por ele tem inclinação igual a zero. Ele não parece nem com um pico ou nem com um vale, né? E nós temos dois pontos conforme caminhamos ao longo do eixo x. Esse primeiro aqui, como você pode adivinhar, é o ponto onde x é igual a raiz quadrada de 2 positiva. E esse aqui, que é outro mínimo, é o ponto onde x é igual a menos raiz de 2. Olhando apenas o gráfico, nós não íamos conseguir descobrir esses pontos, mas nós aprendemos a calcular, né? E claro, esses dois pontos são mínimos locais. Mas isso só foi possível graças ao gráfico. A minha dúvida é, como podemos descobrir isso apenas olhando para eles? Olhando para o gráfico, nós podemos ver que esse é o ponto de sela, e esses outros dois são mínimos locais. Nós podemos fazer o teste da segunda derivada. E como fazemos isso? O que você deve fazer é pegar as segundas derivadas parciais da nossa função e ver como isso pode influenciar na concavidade. Por exemplo, se pegarmos a segunda derivada da função em relação a x, isso significa que nós estamos derivando a função f duas vezes. E como essa é a primeira derivada, nós só precisamos derivá-la. E se fizermos isso, vamos ficar com 12x² menos 8. E o que isso significa graficamente? Significa que se andarmos na direção x, ou seja, o valor de y é constante, essa função vai ser cortada e vamos olhar para essa fatia. A segunda derivada nos diz a concavidade em cada ponto determinado. Portanto, esses dois pontos correspondem mais ou menos à raiz quadrada de 2. Portanto, se pegarmos o x igual à raiz de 2 e colocarmos nessa função, vamos descobrir o valor de y. Então, fazendo isso, vamos ficar com 12 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. e raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual a 2. Então, 12 vezes 2, menos 8. E 12 vezes 2 dá 24, menos 8, vai dar 16. E é o que está nesse ponto, e é um número positivo. Por isso, você tem a concavidade em cada um desses pontos para cima. E por causa dessa concavidade para cima, ambos os pontos são mínimos locais. Agora, se você colocar um x igual a zero aqui, você vai ficar com 12 vezes zero, menos 8, que é igual a menos 8. Por dar um valor negativo, significa que a concavidade da parábola que passa por esse ponto é voltada para baixo. Portanto, a origem parece um máximo local. Ok, vamos escrever isso aqui para ficar melhor. Então, com respeito a x, esse ponto é um máximo local, enquanto esses outros dois pontos são mínimos locais. E na variável y, o que acontece? Nós podemos fazer algo semelhante com a derivada de segunda ordem em relação a y. Deixa eu apagar isso aqui e vamos calcular a derivada de segunda ordem de f em relação a y. A derivada de 2y vai ser igual a 2. E como deu um número positivo, significa que a concavidade da parábola é positiva em todos os lugares. E o que significa isso no gráfico? Significa que você está olhando as coisas como se um plano fizesse algum tipo de corte com valor de x constante, e você veria o movimento somente na direção y. E quando você faz isso, a parábola sempre vai ter concavidade para cima. E esse plano que eu coloquei é um plano onde x é constante e igual a zero. Mas se você quiser, você pode colocar outros planos e você sempre vai obter uma concavidade para cima. E com isso, nós sempre vamos ter um mínimo local. Portanto, em termos de y, sempre vamos ter mínimos. Então, mínimo, mínimo e mínimo. E nessa parte, provavelmente você fala, pronto, encontrei o que eu queria. Porque se você perceber, as direções x e y são simétricas. Uma encontra o máximo e a outra encontra o mínimo. E é por isso que temos algo no gráfico que se parece com uma cela. E aí, eles ficam exatamente iguais nos outros dois pontos. Ambos encontram o mínimo local. Ou seja, nós encontramos esses dois pontos que são mínimos locais. Mas calma, isso ainda não é suficiente para responder a nossa pergunta. Existem casos onde, se você fizer essa análise, você pode tirar algumas conclusões erradas. Ou seja, você poderia concluir que um ponto é mínimo local quando, na verdade, é um ponto de cela. E a razão para isso está nessa outra derivada parcial de segunda ordem. Porque quando estamos falando de cálculo multivariável, nós podemos pegar a derivada de segunda ordem de uma função em relação a x e depois em relação a y. E você deve tomar essa derivada também para tirar as conclusões completas. Mas, claro, eu vou falar disso nos próximos vídeos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!